Oi pessoal do dia a dia do médico veterinário e sou no Intrainte VED 2019 e eu estou aqui com o doutor Dallari, médico veterinário. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. E ele vai contar pra gente sobre a importância da relação interpessoal com o médico veterinário e com o seu cliente, não é mesmo doutor? Com certeza. Veja bem, no dia a dia da clínica você tem uma relação com o ocultor, não é só com o animal. E você tem que ter clareza em todos os seus processos, né? Você tem que conversar com a pessoa olhando no olho dela pra que ela perceba que você é um profissional qualificado, pra que ela perceba que você está tratando ela com honestidade. Porque a pessoa gosta sim de um bom atendimento, ela quer sim um profissional que tenha capacidade pra atender o seu animalzinho de estimação. Mas ela precisa ser bem tratada, com responsabilidade e com honestidade. E ela quer carinho, ela quer que chegue em um lugar, que seja bem acolhida, que a pessoa se preocupe com ela, né doutor? Se preocupe com ela, que receba bem e que não tente enganar. Porque muitas vezes as pessoas se sentem enganadas no dia a dia, tá? E às vezes acontece um problema, me dizer um animal foi atropelado, chega na sua clínica, começa um atendimento e ele vem a óbito, tá? Normalmente o doutor acha que a culpa é sua, porque você não atendeu rápido, porque você não fez tudo que era necessário. Mas, na relação, na conversa, você pode explicar o que aconteceu, olhar no olho, né? Respeitar o luto da pessoa, respeitar essa revolta inicial que acontece no luto. Isso é muito importante. Essa relação interpessoal é que faz com que a pessoa se sinta bem na sua presença, faz com que a pessoa respeite você como profissional e respeite você no atendimento. Ele até vai indicar o doutor para outros amigos, né? Fazer um março pessoal, tá clínico e profissional. Tá clínico e profissional. Essa relação interpessoal que garante, às vezes, o bom relacionamento e evita problemas. Porque se você for bem atendida, você, mesmo que o resultado não seja satisfatório, você não fica bravo. Com certeza. Você fica triste, sim. O animal acabou vindo a óbito, mas você percebe que você foi atendida, você percebe que você teve a atenção devida. E o profissional fez tudo que podia e estava ao câncer dele. Fez tudo que podia e estava ao câncer dele. E com isso evita processos, né, doutor? Evita muita dor de cabeça. E as pessoas têm que entender uma coisa. Tratar bem o cliente não é frescura. Muita frescura gera dúvida. A gente tem que tratar as pessoas com respeito, a gente tem que tratar as pessoas com carinho, tá? E isso é importante no dia a dia. Mesmo porque, outra coisa que a medicina veterinária está transformando, é que o animal, ele hoje em dia, ele virou um membro da família. Ele veio do quintal para dentro de casa, em cima da cama. E hoje, em muitas situações, ele está até mandando na família. Tem até guarda compartilhada, né, doutor? Hoje em dia também está se discutindo guarda compartilhada na justiça. Um cachorrinho hoje é tratado como um filho. E quem vai ficar, quem vai ser responsável pelo atendimento. E já estão até estabelecendo também pensão. Até heranças, né, com poucos animais. Exatamente. Doutor, muito obrigada por esse parte de papo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.